Cara, eu já começo te perguntando uma coisa. Você falou sobre a questão de a armadura de Saúl, de quem tem a expectativa de não só pela questão de ser da mesma família, mas a questão do nome, que é a questão que, cara, é o mesmo nome, de já assimilar na hora, que é natural para as pessoas. Sim. É, o Neymar, daqui a pouco tem um Neymar, que ele já é o Neymar Júnior, achei um péssimo exemplo. É, o pai dele já é o Neymar, vamos pegar o outro. E o filho dele não chama Neymar, então já vem o Neymar. É, tipo, você vai pegar o outro. Ronaldo Júnior. Pelé Júnior, tá ligado? Tem o Pelézinho. Pelé Neto. Daqui a pouco a galera falou, mas vamos ser aqui. Está na igreja? Está na igreja. Prega? Prega. Então vamos ver se joga no mesmo nome. E você deu um bom exemplo, porque o Pelé teve essa questão e as expectativas não foram, porque o filho dele... O filho dele é goleiro, né? Goleiro, isso. Edinho. 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 Cara, e essa questão, você falou assim, cara, eu não vou ser ele, o propósito dele foi um, o meu propósito é outro. Onde você enxerga o seu propósito? Como você tem atuado? Quando isso ficou claro para você? Bom, começando, voltando para a analogia de Davi, eu era o improvável, né? Eu sou caçula de três irmãos, eu sou filho da Débora, que é a filha do Davi Miranda, né? O meu pai não se chama Davi, então já começa por aí, que eu não vejo coincidência no meu nome, né? Eu vejo providência, ou cristocidência, como queira. E o meu sonho de criança, na verdade, era jogar futebol, né? Eu até cheguei a jogar na portuguesa em 2007, eu estava com 18 anos de idade e tal. Nessa época, minha mãe teve uma palavra de Deus, falou, Davi, não vai ser bem cedido no futebol, vai voltar a estudar, porque eu estudava em tempo integral, então eu tive que parar meus estudos para jogar. Eu fiz uma peneira lá de seis mil moleques, entrou eu e mais um, e, cara, estava vivendo o meu sonho ali, nessa época eu não tinha tido um encontro com Jesus, assim, nunca fiz isso. Posso fazer uma pergunta? Manda aí. Nessa época já não tinha questão já de uma resistência da igreja, da tradição, da questão de você estar jogando bola? É, mas, graças a Deus, meus pais sempre foram mente aberta, e eu não era pessoa pública, né? Na verdade, eu não sou pessoa pública, eu estou pessoa pública, né? Porque eu sou um cara muito introvertido, seja que você me conheceu em Israel, eu sou um cara, chego ali quieto no meu canto e fico observando. Então, assim, eu tocava a minha vida, não queria fazer ministério, muito pelo contrário, eles pensam num cara que fugia de igreja, era eu, né? Então, a minha história, ela é muito o que eu prego hoje, né? Eu vivi toda a minha vida, e depois que eu rompi o ligamento, tive que operar, sete meses de fisioterapia, voltei para a escola e tal, entrei na faculdade, aí na faculdade que eu fiz a administração de empresas, eu fui direcionado para o mercado financeiro. Aí, legal, cara, fazia sentido com o meu perfil, sempre tive um cérebro mais matemático e tudo mais, falei, cara, legal, vou seguir carreira no mercado financeiro, né? Trabalhei no Credi Suíça, BTG Pactual, que trouxe toda a minha... Trabalhou mal, hein? Como falar não, bebê? Mal e bastante, né? É, rapaz. No estagiário era 12 horas por dia. Nossa, mas nos lugares que foi lá para você, hein? É, mas assim, foi muito de Deus, assim, a corretora lá que eu trabalhei... Tinha que liberar uns créditos lá de 15 mil reais, certeza. É, coisinha básica, assim, uns cartãozinhos vermelhos, né? Aí, assim, eu queria seguir carreira nisso e tal, e chegou em 2013, que foi um ano que mudou tudo na minha vida, né? Deus começou a fechar as portas no mercado financeiro, eu comecei a me desmotivar, eu pedi demissão do BTG Pactual, pedi demissão e, cara, eu meio que entrei em uma espiral, assim, tem a crise da minha vida, só que eu estava num quarto de vida ainda, então foi meio que precoce, mas aconteceu. Eu não sabia porque eu estava acordando de manhã, tipo, cara, o que eu estou fazendo aqui na Terra, né? E aí, cara, eu, pô... A crise do porquê que nasceu. É, tipo assim, cara, eu nasci na igreja, vi paralítico andando, eu era da época que o pessoal orava, aí tinha, tipo, chuva de, aqueles pacotes de cigarro, a galera jogando no púlpito, tipo, se libertando de cigarro, bebida alcoólica, paralítico levantando, assim, adeus e amor, cara, esse era... Só milagre. Ambiente milagreiro, assim. E esse é o perigo, o negócio vira banal. Para quem nunca vê um milagre, quando você vê, você fala, uau, o cara andou. Agora, quando você vê todo dia... Entrou para você nessa caixa da banalização do milagre? Entrou, com certeza, entrou. Porque aquilo vira automático, meio que vira... Você acostuma com tudo, né? Então, eu acostumei com o sobrenatural, acostumei com o demônio caindo, acostumei com tudo isso. E aí, cara, em 2013, eu entrei nesse espiral e, cara, comecei a retomar a memória da minha infância. Meus pais sempre me criaram, né? Eu conhecia as historinhas da Bíblia antes das historinhas da Disney, né? Então, meus pais me criaram muito bem nesse aspecto. Mas eles nunca foram dessa questão de rigidez e tal. Eles sempre foram mais mente aberta, né? Por isso que eu jogava bola e tal. Só que aí, cara, eu comecei a lembrar disso tudo. Eu falei, cara, peraí. Eu acredito no Evangelho. Vou colocar esse negócio à prova aqui. Aí, quando eu entrei na madrugada em oração, aí eu tive um encontro com Jesus, aí eu me tornei quem eu sou hoje. Completamente da água para o vinho ali, o milagre que Jesus fez na minha vida. E aí, Deus começou a me direcionar para a igreja. Primeiro, como gestor financeiro, já tendo toda essa bagagem, passando, né? Hoje vai fazer quase 12 anos que eu trabalho com o mercado financeiro. Hoje eu sou gestor financeiro da igreja. E depois disso, em 2013, mesmo assim que eu me batizei nas águas, meu avô me chamou para traduzir ele na rádio. E isso foi um momento espetacular na minha vida, porque parece uma coisa muito banal, né? Eu morei nos Estados Unidos, você fala inglês fluente, e meu avô fala... Ele tinha um jeito muito peculiar de falar, né? Vai me traduzir na rádio, né? Na rádio. Aí eu fui e comecei a traduzir ele na rádio, e por isso que eu falo dessa questão de se tornar banal as coisas. Por quê? Porque eu sentava para jantar com o Davi Miranda. Ele não era o líder espiritual que todo mundo via. Ele era meu avô, pai da minha mãe. Você via a humanidade dele. É, eu conheci o ser humano, né? Eu não conheci o líder espiritual. Só que nesses quase um ano e meio de eu traduzindo ele, foi a forma como Deus mostrou quem ele era para mim. Mostrou a fé dele, mostrou a perseverança. Ele era um homem com um milhão de dificuldades, assim. Ele tinha muitas limitações, era um cara muito simples, não fez faculdade, não fez MBA, nada disso. Só que a fé dele prevalecia acima de todas essas coisas. Ele foi um homem de fé. Eu até tenho uma teoria que ele não tinha o dom de milagres e curas, ele tinha o dom da fé. E os milagres e curas eram só consequência. Até porque, por exemplo, o templo que nós estamos hoje, vocês já devem ter passado indo para o aeroporto aqui em São Paulo. É do tamanho do aeroporto. É. Dá para pousar um 747. Exato. Ele não tinha metade do dinheiro para comprar aquilo. E teve uma palavra de Deus que falou, a gente vai comprar. Quantas cadeiras? Bom, tinha 20 mil, só que agora a gente está... Caraca, velho. Trazendo em compartimentos. Agora a gente construiu uma galeria que o Reginério tem usado, que ficou sensacional, assim, pegada, Wilson. Eu vi, cara. Eu vi no stories. Eu vi você falando no Humberg. E falou, pô, Deus é amor está com um dos auditórios mais tretas do Brasil. Mas high-tech de todos, cara. LED dos lados, tudo. Ficou bonito. Aí eu entrei na localização. Falei, cara, Deus é amor mesmo. Falei, rapaz, esse cara tão... Não, mas ficou bom, ficou bom. E eu fui naquela premissa. Reginério é o Ministério de Jovens? É. Então, em 2013, eu comecei a traduzir ele e tal. E foi quando as coisas espirituais começaram a acontecer na minha vida. Conheci Jesus, comecei a traduzir ele. Deus começou a me mostrar quem ele era. Comecei a pregar, né? Me chamaram para pregar lá. Minha primeira pregação foi numa igrejinha, Deus é amor, no interior de Guarulhos, na estradinha de terra. Tinha 20 pessoas e glória a Deus pelos pequenos começos, né? Fico muito feliz que eu tive esse início aí. Isso tudo culminou em 2015, quando... Tem um termo em inglês que eu gosto de falar, que é o ponto de não retorno, né? The point of no return. Foi em 2015. Ele faleceu em fevereiro. Ele me ligou numa sexta-feira, você vê como é que é as coisas, né? Ele ligou numa sexta-feira me cobrando lá alguma coisa da conta do HSBC, que nem existe mais no Brasil aqui, né? Preocupado com as finanças da igreja. Falei, não, vou ficar tranquilo, está tudo certo e tal. Eu acredito que essa ligação foi algo que Deus me deu, assim, para despedir dele, né? Sim. E no sábado ele teve um infarto e faleceu. Quantos anos? 79, eu acho. 78 ou 79. E aí, eles fizeram um culto fúnebre, na verdade um culto não, né? Colocaram o corpo dele velado lá no templo por três dias, 72 horas. E durante 72 horas o templo esteve lotado. Manhã, tarde, noite, madrugada. E foram lá, R. R. Soares, Samuel Ferreira, assim, grandes líderes. Falei, cara, o que está acontecendo aqui, velho? Eu não sabia que meu avô era tão grande assim. Sério? É. E aí, cara, aquilo começou a mexer comigo. Tipo, cara, falando, assim, muito do legado que ele tinha deixado. O quão grande ele foi, o que ele representou para o evangelho aqui no Brasil. Tendo sido o homem simples que ele era, né? E aí, no último dia, isso aqui foi o que me transformou por completo, né? Eu já vinha trabalhando nesse processo de regeneração, por isso que chama Ministério Regenere. Que é o meu enfoque hoje do que eu prego. Aí, no último dia, eu, meus irmãos e meus primos estavam carregando o corpo dele para fora do templo, né? Para o corpo de bombeiros, carregando o caixão dele. Enquanto eu estava carregando o caixão dele, Deus chegou para mim e falou, olha, seu avô só saiu do púlpito num caixão. É isso que eu quero de você. Aí, pfff, acabou. Aquilo foi o raio na minha alma que matou o da vizinha anterior e hoje eu sou alguém que vive para Deus. É isso que eu vou de você. Tchau.